Primeiramente, eu gostaria de agradecer todos os deputados e deputadas que assinaram a nossa PEC que regulamenta a Polícia Penal do Estado de São Paulo. Regulamenta porque já houve a regulamentação pelo governo federal, pela Emenda Constitucional nº 104. E quatro, alguns estados já regulamentaram. Também o Estado de São Paulo, estranhamente, ainda não resolveu essa situação. Até agora, o governo, o Executivo não encaminhou uma PEC para a Assembleia Legislativa votar e regulamentar a Constituição Federal aqui no nosso Estado. A PEC foi publicada no sábado, é a PEC nº 1 de 2021. É uma PEC suprapartidária porque ela é assinada e apoiada por vários partidos políticos, pelos vários segmentos. Aqui a oposição assinou, a extrema direita, a direita, todos assinaram porque é uma causa que diz respeito a todos. É a regulamentação de uma lei muito importante de valorização dos servidores do sistema penal. E isso busqueuran, é muito importante para os casários de abermos. Tei-se apoiar umemas transmissão colocar o этим, vocês esão � that lake-p задando e umでしょう. Eu te amo. Eu.